E aê DJ Boca, tá mais pesado que a contratação do Neymar Que isso mano? Eu juro bem, de amor eu desconheço Como não te desmereço, reconheço seu valor Sei que teu jeito agressivo vem de beijo Blá, 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 é pra quem gosta, eu prefiro seu popô DJ Boca, Zé Tum, 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 t Eu juro, ganho de amor, eu desconheço Como não te desmereço, reconheço seu valor Sei que teu jeito agressivo vem de beijo Blá, 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 é pra quem gosta, eu prefiro seu popô Tse morru que ser Xu da la la不념 Xu da la aria Xu da la 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 Xu da la la E tiro Xu da la la Xu dai Y tre buları He writing, texto E aí DJ Boca, tá mais pesado que a contratação do Neymar Quilos de dólares Que isso mano Gelança funk é pica, moleque que predomina No Youtube caralho é terrorista No Youtube caralho é terrorista Tamo junto, tá ligado